Resistente 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 Ladra-o 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 Louco 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 Envolver 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 Alma 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 Prendular 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 Rabo 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 Rocha 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 Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Se ir Se ir Se ir Se ir Resistente Resistente Ladra-o Ladra-o Louco 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 Envolver Envolver Alma Alma Prembular 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 Rabo Rabo Rocha 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 Eu vento Eu vento Eu vento Eu vento Sair 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 Junte-se 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 Juntes Juntes Tentativa 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 Companheiro 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 Conter 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 Fábrica 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 Diário 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 Em outro lugar 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 Certo 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 Roubar 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 Junte-se Junte-se Tentativa Tentativa Companheiro Companheiro Conter Fábrica Fábrica Diário Diário Em outro lugar Em outro lugar Criu Criu Certo 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 Roubar Roubar Autor Ao todo Ao todo Defender 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 Trimestre 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 Prata 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 Efeito 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 Capacidade 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 Tramo 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 Farma 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 Manga 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 Rápido 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 Autor Autor Defender 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 Trimestre 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 Prata Prata Efeito 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 Capacidade 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 Ramo 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 Forma Forma Manga 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 Rápido 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 Truc 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 Truque Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Arma de fogo Carpinteiro 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 Outro 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 Bastante 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Coisa 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 Além 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 Pouco 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 Contato 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 Truque Truque Arma de fogo Arma de fogo Carpinteiro 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 Outro Outro Bastante Bastante Algum lugar Algum lugar Coisa Coisa Além Além Pouco Pouco Contato Contato Seguro 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 Entrar 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 Focam 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 Acreditam 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 Registro 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 Ponte 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 Confortável 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 Exame 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 Comumoro 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 Solitário 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 Seguro Seguro Entrar Entrar Foco 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 Acreditam 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 Registro Registro Ponte 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 Confortável 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 Exame 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 Comumoro 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 Solitário 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 Academia 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 Despertar 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 Sete 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 Espalhar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Preguiçoso 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 Quadra 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 A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Remover 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 DOR 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 Academia Academia Despertar Despertar Sete Sete Espeito Espalhar 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Preguiçoso Preguiçoso quadra quadra a não ser que a não ser que remover remover dor inteligente 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 joalharia joalharia o joalharia Joalharia Espero 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 Fêmea 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 Jornal 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 Imenso 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 Provista 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 Dinheiro 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 Explicar 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 Estrangeiro Inteligente Inteligente Joalharia Joalharia Espero Espero Fêmea Fêmea Jornal Jornal Imenso Imenso Revista Revista Dinheiro Dinheiro Explicar Explicar Estrangeiro Estrangeiro Negral 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 Grosso 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 Universo 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 Tampa 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 Jurar 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 Caridade 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 Útil 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 Razão 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 Exportar 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 Em vez Em vez Em vez Em vez Negrau Degrau Grosso Grosso Universo Universo Tampa Tampa Jurar 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 Caridade 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 Útil Útil Razão 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 Exportar 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 Em vez Em vez Em vez Orator Orar Urar Proveja 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 Até 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 Temperatura 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 Esfregar 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 Escritorário 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 Amplo 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 Aldeia 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 Negais 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 Tenir 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 Orar 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 Proveja Proveja Até 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 Temperatura Temperatura Esfregar Esfregar Escritorário 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 Amplo 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 Aldeia 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 Negais 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 Tenir 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 Corrida 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 Inferno 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 Músculo 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 Funcionários 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 Excelente 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 Ordenar 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 Prejuízo 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 Solteiro 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 Introduzir 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 Seção 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 Corrida Corrida Inferno Inferno Músculo Músculo Funcionários Funcionários Excelente Excelente Ordenar Ordenar Prejuízo Prejuízo Solteiro Solteiro Introduzir Introduzir Seção Seção Célula 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 Júnior 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 Movimento 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 Golpe 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 Perda 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 Seu Seu Decidir 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 Chuveiro 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 Valor 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 Liberar 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 Célula Célula Júnior Júnior Movimento Movimento Golpe Golpe Perda Perda Seu 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 Decidir 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 Chuveiro 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 Valor 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 Liberar 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 Sintuas 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 Simples Relativo 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 Fechares 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 Agulha 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 Palco 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 Milhão 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 Sério 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 Culpa 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 Esforço 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 Secretário 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 Simples Simples Relativo 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 Fechares 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 Agulha 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 Palco 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 Milhão 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 Sério 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 Talvez Esforço 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 Secretário 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 Cru 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 Vitória 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 Educar 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 Tarefa 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 Acho 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 Tempestade 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 Obedecer 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 Desperdício 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 Berbeiro 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 Reunir 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 Cru Cru Vitória Vitória Educar Educar Tarefa Tarefa Acho Acho Tempestade Tempestade Obedecer Obedecer Desperdício 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 Berbeiro Berbeiro Reunir Reunir Capítulo 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 Concurso 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 Operar 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 Escravo 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 Universidade 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 Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Cadiz Respeito Ainda 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 Enterrar 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 Experimentares 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 Escorregar 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 Capítulo Capítulo Concurso Concurso Operar Operar Escravo Escravo Universidade Universidade Que diz respeito Que diz respeito Ainda Ainda Enterrar Enterrar Experimentares Experimentares Escorregar Escorregar Ultronix Utronis Ultronix 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 fresco conquistar 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 palácio 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 superar 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 quadro armação quadro armação quadro armação quadro armação faculdade 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 nativo 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 concentrado 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 Surdo 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 Eltrónicos Eltrónicos Fresco Conquistar Conquistar Palácio Palácio Superar Superar Quadro Armação Quadro Armação Faculdade Faculdade Nativo Nativo Concentrado Concentrado Surdo Surdo O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Possivelmente, 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 ocorrer, ocorrer, ocorrer. Aplique, 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 colar, colar, colar. Paz, 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 paz. Desapontado. 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 Farinha. 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 Inventar. 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 Geração. 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 O suficiente. O suficiente. Possivelmente. 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 Aplique. Colar. Colar. Paz. Paz. Desapontado. 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 Farinha. Farinha. Inventar. Inventar Geração Geração Difícil 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 Examinar 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Região Oficial 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 Apesar 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 Alvorecer 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 Salto 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 Segue 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 Dobra 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 Difícil Difícil Examinar Examinar Em Lobro Em Lobro Região Região Oficial 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 Salto. Segue. Segue. Dobra. Dobra. Juiz. 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 Exemplo. 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 Hospedeiro. 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 Linha. 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 Ceremonia. 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 Estupido. 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 Estúpido Tigela 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 Limitar 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 Afeiçoado 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 Graduado 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 Juiz 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 Exemplo Exemplo Hospedeiro 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 Linha Linha Cerimônia Cerimônia Estúpido 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 Tigela 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 Limitar 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 Afeiçoado Afeiçoado Graduado 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 Documento 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 Permanecer 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 Convidado 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 Fumaça Ferramenta 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 Duvida 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 Chatea 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 Elogiu 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 Unha 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 Transporte 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 Documento Documento Permanecer Permanecer Convidado 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 Fumaça Fumaça Ferramenta 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 Dúvida Dúvida Chatea 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 Lógico 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 Sujeito 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 Escópio 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 Latido 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 Causa 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 Excitar 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 Semente 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 A principal A principal A principal A principal Entrada 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 Oceano 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 Lógico Lógico Sujeito Sujeito Escopo Escopo Latido Latido Causa 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 Excitar Excitar Semente 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 A principal A principal A principal Entrada 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 Oceano Oceano Val 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 Machucar 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 Em vez de 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 Unidade Voar 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 Pecoce 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 Ao longo Ao longo Ao longo Ao longo Receber 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 Plano 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 Machucar. Em vez de. Em vez de. Unidade. Unidade. Voar. Voar. Pacote. Pacote. Ao longo. Ao longo. Receber. Receber. Plano. 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 Média. Média. Parece. 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 Trilho. 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 Personagem. 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 Livertis. 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 Aumentares. 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 Ativo. 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 Superior Interesse 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 Febre 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 Sentido 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 Parece Parece Trilho 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 Personagem Personagem Divertir 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 Aumentar 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 Superior Superior Interesse 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 Febre Febre Sentido 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 Grampo 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 Público 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 Perfeito 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 Carreira 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 Cerca 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 Incentivar 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 Relaxar 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Porto 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 Gigante 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 Grampo Grampo Público Perfeito Perfeito Carreira Carreira Cerca Incentivar 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 Relaxar Relaxar De Várias De Várias De Várias De Várias Porto 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 Gigante 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 Inveja 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 Milhares 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 Pelistra 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 Contrastes 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 Pista 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 Orgulhoso 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 Cerebro 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 Mordida 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Crescer. 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 Inveja. Inveja. Melhor. Melhor. Palestra. Palestra. Contraste. Contraste. Pista. Pista. Orgulhoso. Orgulhoso. Cérebro. Cérebro. Mordida. Mordida. Assim sendo. Assim sendo. Mordida. Crescer. 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 Cruz. 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 Coronograma. 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 Limora. 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 Demora Inimigo 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 Exigem 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 Frente 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 Inundar 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 Aceita 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 Gosto 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 Claro 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 Cruz Cruz Cronograma Cronograma Demora 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 Inimigo Inimigo Exigem Exigem Frente 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 Inundar 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 Aceita 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 Gosto Claro Vela 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 Caçar 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 Impostar Impostar Acidente 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 Inferior 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 Ervilha 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 Soma 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 Ansioso 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 Aviante 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 Rota 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 Vela 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 Caçar Caçar Impostar 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 Acidente 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 Inferior 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 Ervilha 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 Soma 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 Osso 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 Aviante 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 Rota 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 Considerar Lá ama Lá ama Lá ama Lá ama Justa 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 Sineante 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 Batida 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 Sine 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 Diabo 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 Leve 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 Cossão 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 Capaz 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 Considerar Considerar Lá ama Lá ama Justa 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 Sineante 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 Batida Batida Cego 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 Diabo 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 Leve 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 Cossão 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 Capaz 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 Ilha 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 Comum 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 Complex 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 complexo perdoar 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 em 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 masculino 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 tiro 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 arrepender 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 padronizar 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 GERAL 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 ILHA ILHA COMUM COMUM COMPLEXO COMPLEXO PERDOAR PERDOAR EM EM MASCULINO MASCULINO TIRO TIRO ARREPENDER ARREPENDER PADRONIZAR 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 GERAL GERAL CUSTO 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 ALGODÃO ALGODÃO VÁRIOS 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 RESTRIAR 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 Rastrear Gramática 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 Presente 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 Deserto 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 Aposta 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 Intentares 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 Conjunto 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 Custo Custo Algodão 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 Vários Vários Rastrear Rastrear Gramática 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 Presente Presente Deserto 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 Aposta 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 Intentares 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 Conjunto 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 Existir Um Existir 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 Empresa 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 Enganar 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 Resultado 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 Secum 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 Fio 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 Depressivo 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 Pia 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 Vizinho 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 Existir Empresa Empresa Enganar Enganar Resultado Resultado Século Século Fio Fio Depressivo Depressivo Pia Pia Vizinho 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 Internacional 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 Respiração 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 Destruir 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 Classificação 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 Excavação 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 Há sido, há sido, há sido, oferta, 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 oferta. Ansioso, 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 caminho, caminho, caminho. Cumprimentar, cumprimentar, cumprimentar. Cumprimentar, internacional, internacional, respiração, respiração. Destruir, destruir, classificação, classificação, escavação, escavação. Há sido, há sido, há sido, oferta, oferta, oferta. Ansioso, 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 caminho, caminho. Cumprimentar, cumprimentar. Confundir, confundir, confundir. Confundir, confundir. Campo, campo, campo. Raiz, 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 raiz. Idiota, 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 idiota. Tazinho. 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 Pó. 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 Tratar. Tratar. Maçante. 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 Vão. 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 Trancar. 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 Confundir. Confundir. Campo. 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 Rais. 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 Idiota. 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 Prancar. 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 Pó. Prancar. 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 Maçante Vão Trancar Significar 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 Habilidade 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 Sangue 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 Compete 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 Sincere 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 Desde a Tarifa 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 Mês 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 Extensão 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 Variar 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 Significar 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 Habilidade Habilidade Sangue Sangue Competir Competir Sincere 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 Desde a Desde a Desde a Tarifa 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 Mês 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 Extensão Extensão Variar 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 Costumeiro 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 Em voz alta, em voz alta, em voz alta, peso, 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 relatório. Relatório Desenvolve Maconha Troca Troca Desastre 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 Remédio 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 Opinião 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 Costumeiro Costumeiro Em voz alta Em voz alta Em voz alta Peso Peso Relatório Relatório Desenvolve 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 Desastre Remédio Remédio Opinião Opinião Solta 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 Juventude 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 Sobrinha 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 Costa 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 Ferro 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 Apertar 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 O O O Apertar Apertar Quero Apertar Apertar Advertar Coro Apertar Olavo Olavo Reunçar 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 Solta Solta Juventude Juventude Sobrinha Sobrinha Costa Costa Ferro Ferro Apertar Apertar Ou Ou Advertir Advertir Olavo Olavo Reunçar Reunçar Colheita 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 Elementar 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 Objetivo 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 Picante 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 Conectar 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 Globo 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 Trovão 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 Acertar 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 Complicado 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 grau 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 colhaita colhaita elementar elementar objetivo objetivo picante picante conectar conectar globo globo trovão trovão acertar acertar complicado complicado grau grau magra 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 mistério 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 De repente De repente De repente De repente Asa 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 Muito 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 Menor 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 Trigo 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 Aço 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 Salário 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 Talento 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 Magra Magra Mistério 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 De repente De repente De repente Asa Asa Muito 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 Menor 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 Trigo Talento 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 Embrulho 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 Dividir 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 Mente 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 Dicionário 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 Exército 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 Superfície 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 Propósito 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 Diário 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 Divida 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 Embrulho Embrulho Divida 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 Exército. Superfície. Superfície. Propósito. Propósito. Diário. Diário. Real. Real. Dívida. Dívida. Completo. 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 Suola. 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 Uniform. 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 Uniforme. Colina. 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 Solo. 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 Paciente. 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 Tendência. 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 Diligente. 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 Arma. 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 Cadaia. 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 Completo. Completo. Cebola. Cadaia. Cebola. Cebola. Uniforme. Uniforme. Colina. Colina. Solo. Solo. Paciente. 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 Tendência. 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 Diligente. Diligente. Arma. Arma. Cadeia. 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 problema 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 nós 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 piloto 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 língua 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 ponte 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 sussurro 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 suttak 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 zażu Desejo. 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 C. 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 Gerido. Gerido. Problema. Problema. Nós. Nós. Piloto. Piloto. Língua. Língua. Ponto. Ponto. Sussurro. Sussurro. Sotaque. Sotaque. Desejo. Desejo. C. C. Falta. 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 Personalizadas. 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 Tor. Tor. Tor Tor Falhou 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 Airnave 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 Educado 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 Herói Airnave 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 Pol Paul Paul Dificilmente 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 Desaparecer 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 Falta Falta Personalizadas Personalizadas Tor Tor Falhou Falhou Aeronave 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 Educado Educado Herói Herói Paul 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 Dificilmente Dificilmente Desaparecer Desaparecer Surpresa 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 Editar Hesitar 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 Envergonhado 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 Produzir 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 Dobrar 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 Clima 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 Especial Especialmente 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 Pot 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 Pode-te Pode-te Depender 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 Especial 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 Surpresa Surpresa Editar Evitar Envergonhavam Envergonhavam Produzir Produzir Dobrar Dobrar Clima Clima Especialmente 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 Pode-te Pode-te Depender 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 Especial 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 Poluir 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 Tecnologia Aconselhar 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 Cliente 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 Ampla 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 Aceitar 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 Animado 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 Adormecido 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 Viagem 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 Escalar 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 Poluir 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 Tecnologia Tecnologia Aconselhar 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 Cliente 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 Ampla Ampla Aceitar 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 Diogo Animado Amida Animado Adormecido Are � Viagem Viagem Escalar Escalar Atrás 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 Prisão 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 Empregar 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 Conversação 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 Março 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 Durido 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 Perdão 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 Contra 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 Durante 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 Nota 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 Atrás 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 Prisão 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 Março. Durido. Durido. Perdão. Perdão. Contra. Contra. Durante. Durante. Nota. Nota. Cancelar. 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 Por pouco. Por pouco. Por pouco. Por pouco. Expressar. 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 Através. 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 Travesseiro. 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 Pálido. Pálido. Pálido Pálido Ária 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 Desafio 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 Adulto 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 Gesto 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 Cancelar Cancelar Por Pouco Por Pouco Expressar Expressar Através Através Travesseiro Travesseiro Pálido Pálido Ária Ária Desafio 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 Adulto Adulto Gesto Gesto Soldado 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 Cansado 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 SENHOR ANUNCIAR 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 CELVAGEM 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 SUVIR 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 PAZO PRAZO 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 Exercício 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 Gritar 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 Cotovelo 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 Soldado Soldado Cansado Cansado Senhor Senhor Anunciar Anunciar Selvagem Selvagem Subir 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 Prazo 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 Exercício Exercício Gritar 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 Cotovelo Cotovelo Pulmão 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 Flux 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 Honra 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 Natureza 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 Teto 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 Já 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 Adolescente 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 Espaço 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 Brigo 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 Prigo Grosseiro 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 Pulmão Pulmão Fluxo Fluxo Honra Honra Natureza Natureza Teto Teto Já Já Adolescente 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 Espaço Espaço Perigo Perigo Grosseiro Grosseiro Amizade 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 Amgrontar Amizade 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 Retorna 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 Tender 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 Borracha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Cintura 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 Igual 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 Força 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 Plena 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 Amizade 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 Ambrontar 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 Retorna 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 Tender 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 Borracha 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 Lidar com Lidar com Lidar com Cintura 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 Igual Igual Cintura Cintura Querida, CRIDA, 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 TUENSA, 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 DOENÇA ESTRANHO 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 FUNÇÃO 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 A FIGURA A FIGURA A FIGURA A FIGURA QUALIDADE 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 DERRAMAR 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 SUCEDER 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 vaso filme 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 querida querida doença doença estranho estranho função função a figura a figura qualidade qualidade derramar derramar suceder suceder vaso vaso filme filme morango 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 altamente 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 Amostra 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 Exato 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 Ordem 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 Pressa 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 Bravo 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 Humano 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 Aparecer 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 Senor 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 Morango Morango Altamente 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 Amostra 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 Exato Exato Quantos Que Ordem O shell Ordem 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 Humano Aparecer Aparecer Senior Senior Congelar 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 Preço 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 Favor 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 Antepassado 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 Fortuna Comprimido 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 Inseto 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 Conta 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 Lista Pista 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 Congelar Congelar Preço Preço Favor Favor Antepassado Antepassado Fortuna Fortuna Comprimido 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 Lista Período Período Pousada 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 Um negócio Um negócio Um negócio Um negócio Nação 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 Minguem 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 Tímido 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 Importam 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 Romântico 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 Torre 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 Mentira Carteira Carteira Posada Posada Um negócio Um negócio Nação Nação Ninguém Ninguém Tímido Tímido Importam Importam Romântico Romântico Torre Torre Mentira Mentira Carteira Carteira Difundido 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 Acontecer 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 Possível 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 Terrible 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 meio ambiente névoa 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 areia 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 união 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 vista 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 elemento 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 difundido 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 acontecer 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 possível 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 terrível 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 meio ambiente meio ambiente meio ambiente névoa 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 areia 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 meio ambiente um 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 Vista Elemento Elemento Luta 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 Deslizar Deslizar Arrumado 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 Montanha 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 Segredo 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 Garganta 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 Admitem 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 Casar 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 Server 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 Calma 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 Luta Luta Deslizar Deslizar Arrumado 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 Montanha 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 Segredo Segredo Quem Corb � storms Existe Ferver Calma Calma Casamento 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 Partida 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 Pipa 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 Diminuir 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 Erro 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 Guerra 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 Consultorium 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 Disposto 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 Eleger 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 Casamento Casamento Partida Partida Pipa Pipa Diminuir Diminuir Erro Erro Guerra Guerra Consultório Consultório Disposto Disposto Eleger Eleger Nem Nem Raramente 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 Derrota Derrotam Tertaruga Folha Poema Aluno Antigo 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 Comunicar 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 Vásico 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 Massivo 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 Raramente Raramente Derrotam 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 Tertaruga Tertaruga Folha Folha Poema 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 Aluno 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 Antigo 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 Comunicar 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 Peça 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 Voto 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 Provar 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 Vergonha 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 Chorar 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 Aguentar 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 Desenho Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Batalha 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 Acordado 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 Concertar 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 Peça Peça Voto Voto Prevar Prevar Vergonha Vergonha Chorar Chorar Aguentar Aguentar Desenho animado Desenho animado Batalha Batalha Acordado 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 Concertar Concertar Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Arco 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 Experiência 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 Morciaria 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 Morcelia Ganho 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 Auxiliado 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 Marinha 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 Fundo 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 Cidadão 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 Ninho 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 Em linha Rita Em linha Rita Arco Arco Experiência 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 Morciaria Morciaria Ganho Ganho Auxiliado 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 Marinha 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 Fundo 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 Cidadão 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 Ninho 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 Local 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 Imposto 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 Visão. Brilho. 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 Osso. 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 Acima. 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 Sobrinho. 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 Facto. 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 Sei Amarbo 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 Local Local Imposto Imposto Visão Visão Brilho Brilho Osso Osso Acima Acima Sobrinho Sobrinho Facto Facto Sei Sei Amarbo 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 Refeição 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 Cibonete 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 Conveniente 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 Nenhum 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 Orron 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 Elf 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 Tribunal 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 Relação 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 Deve 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 Hábito 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 Refeição 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 Cibonete Cibonete Conveniente 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 Nenhum Nenhum Horror Horror Elf Elf Deb Dial Igual Bendito Cibonete Vê Cibonete Ser generates Tímio Corred Laude Puisque Han Hábito Hábito Alarme 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 Comércio 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 Concha 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 Previsão 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 Vantagem 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 Nomear 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 Sambedoria 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 Carregar 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 Junção 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 Preferir 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 Alarme Alarme Comércio Comércio Concha Concha Previsão Previsão Vantagem Vantagem Nomear Nomear Sabedoria Sabedoria Carregar Carregar Junção 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 Preferir Preferir Diferente 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 Lavandaria 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 Lavandria Poder 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 Morto 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 Propriedade 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 Prémio 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 Taxa 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 Equilibrar 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 Mensagem 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 Lixo 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 Diferente Diferente Lavandaria Lavandaria Poder Poder Morto Morto Propriedade Propriedade Prêmio Prêmio Taxa Taxa Equilibrar Equilibrar Mensagem 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 Lixo 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 Médico 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 Tesouro 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 Casal 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 Providenciar 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 Torção 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 Prefeito 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 Solidou 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 Deveria 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 Anjo 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 Médico 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 Prazer Prazer Tesouro Tesouro Casal Casal Providenciar Providenciar Torção 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 Prefeito Prefeito Solidou 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 Deveria 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 Anjo 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 Estante 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 Maravilha 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 Respeito 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 Consiste, 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 consiste. Promessa, promessa, promessa. Falso, 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 falso. Preders, 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 Liberdade, 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 Liberdade Justo 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 Cultura 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 Estante Estante Maravilha Maravilha Respeito Respeito Consiste Consiste Promessa Promessa Falso Falso Perder-se Perder-se Liberdade 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 Justo 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 Cultura Cultura Ser Servir 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 Viver 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 Comunidade 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em A floresta A floresta A floresta Floresta Mastigás 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 Lá 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 Continuar 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 De fato De fato De fato De fato Ataque 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 Servir Servir Viver Viver Comunidade Comunidade Confiar em Confiar em A floresta A floresta Mastigás Mastigás Lá 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 Continuar Continuar De fato De fato Ataque. Ataque. Multidão. 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 Sofra. 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 Fundição. 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 Estrutura. 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 Humor. 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 Orgulho. 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 Militares. 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 História. 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 Violento. 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 Pressione. 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 Multidão. Multidão. Sofra Sofra Fundição Fundição Estrutura Estrutura Humor Orgulho Orgulho Militares Militares História História Violento Violento Pressione Pressione Verdade 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 Guarda 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 Repetidos Repetidos Repetir 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 Guax 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 Necessário 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 De acordo com Diaccordo 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 Indes Indes Índice Índice Lembrar 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 Multiplicar 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 Corredor 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 Verdade Guarda Repetir Gás Necessário Necessário De acordo com De acordo com Índice Índice Lembrar Lembrar Multiplicar Multiplicar Corredor Corredor Situação 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 Conduzir 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 Tradição 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 Comprimento 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 Salve Reforma Fornecem 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 Campanha 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 Polo 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 Descobrir 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 Situação Situação Conduzir Conduzir Tradição 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 Comprimento 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 Salve Salve Reforma 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 Fornecem 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 Campanha 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 Polo Polo Descobrir 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 Adicionar 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito pequeno. Muito pequeno. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Bate papo. Resolver. 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 Compor. 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 Renda. 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 Compra. 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 Contudo. 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 Lançar. Lançar 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 Cultar 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 Adicionar Adicionar Muito pequeno Muito pequeno Bate papo Bate papo Resolver Compor Compor Renda Renda Compra Compra Com tudo Com tudo Com tudo Lançar Lançar Cultar 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 Descrever 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 Aguiar 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 Aviz prévio Avise prévio Avise prévio Avise prévio Fronteira 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 Chefe 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 Estômago 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 Preparar 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 Entre 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 Trabalho 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 Descrever Descrever Águia Águia Avise prévio Avise prévio Fronteira Fronteira Chefe Chefe Estômago 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 Preparar Preparar Entre Entre Trabalho Trabalho Informar Informar Exibição 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 Comparar 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 Formato 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 Futuro 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 Comparar Jiay Comparar Comparar Compargar Comparar Comparar Próprio Ganhar 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 Exvição Exvição Comparar Comparar Elétrico Elétrico Formato Formato Perceber Perceber Futuro Futuro Leicuna Leicuna Pedir emprestado Pedir emprestado Próprio Próprio Ganhar 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 Recioso 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 Imagina 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 Sombra 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 Culpado 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 Diretor 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 Recuperar 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 Insistir 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 Imagem 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 Provável 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 Abençoe 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 Recioso Recioso Imagina Imagina Sombra Culpado Culpado Diretor Diretor Recuperar Recuperar Insistir Imagem Imagem Provável Provável Abençoe 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 Bombear 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 proteger evitar borboleta 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 princípio 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 lei 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 solto 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 nível 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 charme 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 em enquanto bombear 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 roubear borboleta borboleta princípio gorboleta üyorsun Nível Nível Charme Charme Enquanto Enquanto Admirar 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 Honesto 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 Riqueza 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 Prática 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 Tvicas 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 Convite 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 Abaixo 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 Todo Selecionar 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 Tal 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 Admirar Admirar Honesto Honesto Riqueza Riqueza Prática Prática Dedicar Dedicar Convite Convite Abaixo Abaixo Todo 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 Selecionar 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 Tal Tal Além 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 disso Além disso Além disso Além disso Planeta 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 Redação 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 Sociedad 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 Transmissão 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 Impressionar 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 Importar 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 Tubarão 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 Capitão 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 Alegria 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 Além disso Além disso Além disso Planeta Planeta Redação Redação Sociedade 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 Transmissão 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 Impressionar Impressionar Importar 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 Tubarão 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 Capitão 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 Alegria Alegria Momento 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 Piedosos 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 Nervoso 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 Tosse 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 Medo 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Pissajairo 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 Maneira 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 Memória 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 Altura 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 Momento Momento Piedosos Piedosos Nervoso Nervoso Tosse Tosse Medo Medo Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Pissageiro 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 Maneira 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 Memória Memória Altura 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 Menção 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 Curso 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 Medio Menção Medio Medio Menção Medio voir Comparecer 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 Resposta 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 Contratar 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 Chão 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 Queimar 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 Molhado 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 Independente 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 Menção Menção Curso 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 Médio 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 Comparecer 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 Resposta 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 Contratar 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 Pesso Chão Min种 Mesmo Minec Molhado Independente Independente Coragem 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 Prez 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 Moeda 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 Buraco 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 Projeto 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 Templo 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 Reparar 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 Castelo 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 Repolho 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 Importante 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 Coragem Coragem Breve Moeda Moeda Buraco Buraco Projeto Projeto Templo Reparar Reparar Castelo Castelo Repolho Repolho Importante Importante Reduzir 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 Patrão 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 Suave 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 Corrigir. Breve. 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 Física. 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 Guia. 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 Realizar. 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 Plação. 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 Carvão. 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 Reduzir. Reduzir. Patrão. Patrão. Suave. Suave. Corrigir. Corrigir. Greve. 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 Guia Realizar Realizar Plação Plação Carvão Carvão Instante 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 Lidar 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 Voz 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 Dentro 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 Discutir 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 Forno 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 Pertencer 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 Romance 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 Reclamar 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Assine com a cabeça Instante Instante Lidar Lidar Voz Voz Dentro Dentro Discutir Discutir Forno Forno Pertencer 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 Romance Romance Reclamar 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 Assine com a cabeça Assine com a cabeça Grande 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 Empréstimo 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 Departamento 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 Frase 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 Vivo 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 Mobília 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 Permitir 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 Montante 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 Dúzia 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 Combustível 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 Grande Grande Empréstimo Empréstimo Departamento Departamento Frase Frase Vivo Vivo Mobília Mobília Permitir Permitir Montante Montante Dúzia Dúzia Combustível 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 Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Bocejar 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 Andorinha 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 Cura 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 Calor 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 Função 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 Levantar 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 Silêncio 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 Azidar 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 Pele 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 Sempre Que Sempre Que Bocejar Bocejar Andorinha Andorinha Cura 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 Calor Calor Função Função Levantar 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 Silêncio Silêncio Azidar 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 Pele 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 Levantar Clap Levantar Al Va Levantar Obrigado.